Fala aí pessoal, tô no começo do vídeo pra avisar vocês que todos esses vídeos aí são de maratonas, beleza? Alguns vídeos são repostados que o YouTube excluiu, como vocês sabem, o YouTube excluiu 500 vídeos meus aí um tempo atrás E eu tô repostando alguns deles e nesses vídeos aí tem uma palavra escondida, cada vídeo é uma palavra diferente O primeiro que pegar essa palavra e me mandar lá no Instagram, vai tá ganhando uma skin de 5 a 10 reais aí Vai depender desse vídeo, a desse vídeo aqui é uma Glock, bem nice, valeu O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito E preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo Link na descrição, boa sorte Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys, estou hoje em mais um dia no csgo.net com 302 dólares Hoje eu vim aqui para fazer um vídeo abrindo só caixa do cachorro, cara Então bora lá, 300 dólares na caixa do cachorro, vai dar para abrir aí umas 34, 35 caixas sem muita enrolação Espero a gente sair com um Profitão, uma Fire Serpent, uma Blaze, umas 3 que confirmam de algo do tipo aí Quem sabe até o M9 E claro, se der ruim eu vou tentar fazer uns contratos ou uns upgrades aí para tentar recuperar, né velho? Mais 300 dolinho aí Vamos ver se a caixa do cachorro está God Lembrando, semana de 30% de desconto Mais 35% de bônus do código amigo Bem top aí para vocês Mais brinde Ih, nossa, deu ruim, velho 17 centavos O que vai vir para a gente? 9, 13, 22 Vamos abrir 4 vezes agora Até agora deu prejuízo, guys Espero que venha alguma coisa bem top para recuperar esse prejuízo aí Manos, o que eu quero? Uma M4 Neovar cara Ou uma Blaze, uma Kirhabara, uma Fire Serpent Eu quero qualquer skin cara hoje, velho Qualquer coisa cara eu estou feliz já Então espero que venha alguma coisa God aí para a gente Uma M9, uma Butterfly estaria ótimo, né velho? Sem condições, essas duas aqui está ótimo para caramba também Mas até agora está dando ruim para a gente Uma Commission de 82 Uma Alp de 18, 131 dólares, cara Eu nunca, eu nem sabia que existia uma Commission tão cara assim, velho God, Profit Pagou 3 vezes a caixa Mais do que 3 vezes Quase 3 vezes alguma coisa, hein Tá, nossa, deu ruim agora O que deu bom naquela, deu ruim nessa Perdemos aí uma abertura, né Um Profit Dragon Lore, nossa, deu ruim de novo Eita, parece que agora vai começar a dar ruim, será? Um dolinho, 18 virou 1, não, cara Não, cachorro Um bloco de 18, 1, mais, 3 dólares Guys, espero que venha mais alguma coisa legal, velho Uma Que o Confermed, velho, uma Neonor Até agora não vem nenhuma Dragon Lore Eita, está dando ruim, cara Começou a dar ruim Se não der bom, a gente vai acabar tendo um prejuízo Mesmo tendo dropado 150 dólares ali, cara Tem que dar bom nessas últimas aberturas aqui Senão ferrou A gente tem que tirar pelo menos 150 dólares Desses 75 aí E, nossa, está dando ruim, guys Está dando ruim Ferrou É, velho 33, 6, 23, 3 Nada legal Vamos ver White Oat Para, meu Deus do céu Pandora seria God Eu, duas Mac 10 41 dólares 54 Mano Eu acho que a gente está no prejuízo, guys Guys Terminamos com Exatamente o que a gente começou, cara Exatamente Nem mais, nem menos Velho Eu vou tentar Será que está online nessa caixa? Está nada Mas tem uma caixa da Kihabara ali Será que com uma caixa da Kihabara A gente ganhou uma Kihabara, cara? Difícil Quase impossível, né? Mas, quem sabe Nossa Senhora Temos quantos? 75 centavos Dá para transformar uma K-se-move, hein, velho Não, uma K Uma K Foo Injector Eu confiro uma Foo Injector, hein? Passa o Avaricept Passa, 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 passa Pagou Deu ruim Guys Então a gente abriu 300 dólares na caixa do cachorro E ganhamos 300 dólares na caixa do cachorro Pratou Uma caixa God Essa daí, lembrando que é da série teste de caixas, tá? Foi God Não foi tão, tão, tão legal Mas, tá bom Dropamos algumas skins legais Tipo essa Igo aqui de 80 dólares Que eu nem sabia que existia Lembrando a vocês Código Amigo aí Bem top Lembrando também Aí É 35% de bônus Mais é o link do csgo.net Mais Ainda O Brinde, né? De 12 a 30 reais Fazendo formar a descrição É isso Valeu Falou Fui 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 Fui